Quando Começo São João Quando Começo São João eu me acendo Meu corpo vira uma fogueira nessa ilha Tô pegando fogo, tô pegando fogo Tô pegando fogo pra entrar nessa quadrilha Tô pegando fogo, tô pegando fogo Tô pegando fogo pra entrar nessa quadrilha Eu também quero ir, eu quero arrastar pé Aqui nessa quadrilha todo mundo vai quem quer Eu também quero ir, eu quero arrastar pé Aqui nessa quadrilha todo mundo vai quem quer O meu amor da bandeira Da bandeirinha nesse São João Você acende a fogueira No arraial do meu coração Nós dois beijando a ilha O par dessa quadrilha Ana ri É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você O meu amor da bandeira Da bandeira Da bandeirinha nesse São João Você acende a fogueira No arraial do meu coração Nós dois beijando a ilha O par dessa quadrilha Ana ri É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você Essa paixão me embriaga Como o Caduaba Paixão de São João É bom que dói Dói, dói, dói E nunca acaba Essa paixão me embriaga Como o Caduaba Paixão de São João É bom que dói, que dói Dói, que dói, dói Nunca acaba Nunca acaba, não O meu amor da bandeira Da bandeirinha nesse São João Você acende a fogueira Do arraial do meu coração Nós dois beijando a ilha O par dessa quadrilha Ana ri É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você O meu amor da bandeira Da bandeirinha nesse São João Você acende a fogueira Do arraial do meu coração Nós dois beijando a ilha O par dessa quadrilha Ana ri É fogo de paixão É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você Essa paixão me embriaga Como o Caduaba Paixão de São João É bom que dói, 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 dói E nunca acaba Essa paixão me embriaga Como o Caduaba Paixão de São João É bom que dói, 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 dói Essa quadrilha Ana ri É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você É fogo de paixão Sou bomba de murão Minha estrelinha é você Vou abraçar minha ilha Vou beijar minha cidade São Luís do Maranhão Meu amor, minha paixão Vou abraçar minha ilha Vou beijar minha cidade São Luís do Maranhão Meu amor, minha paixão Tuas praias, meus casarões Tuas ladeiras é poesia Poetas, geniais, cantores Que cantam que os encantos são Luís Poetas, geniais, cantores Que cantam que os encantos são Luís Oh, minha cidade, deixa-me viver Eu quero aprender tua poesia Oh, minha cidade, deixa-me viver Eu quero aprender tua poesia Vou abraçar minha ilha Vou beijar minha cidade São Luís do Maranhão Meu amor, minha paixão Vou abraçar minha ilha Vou beijar minha cidade São Luís do Maranhão Meu amor, minha paixão Tuas praias, meus casarões Tuas ladeiras é poesia Poetas, geniais, cantores Que cantam que os encantos são Luís Poetas, geniais, cantores Que cantam que os encantos são Luís Oh, minha cidade, deixa-me viver Eu quero aprender tua poesia Minha cidade, deixa-me viver Eu quero aprender tua poesia Essa toada é pra ninar teu coração E transformar teu sonho na mais bela flor Porta teu céu de lua, estrelas e paixão Um arraial de bandeirinhas de amor E quando orquestra e namorada anunciar O teu sorriso vai enfrentar teu batalhão O teu bailado me convida pra dançar A noite é brilho de emoção de São João Tum, 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 tum Meu coração já bateu igual tambor Tum, 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 tum Minha toada tem sotaque de amor Tum, 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 tum Meu coração já bateu igual tambor Tum, 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 tum Minha toada tem sotaque de amor Essa toada é pra ninar teu coração E transformar teu sonho na mais bela flor Porta teu céu de lua, estrelas e paixão Um arraial de bandeirinhas de amor E quando orquestra e namorada anunciar O teu sorriso vai enfrentar teu batalhão O teu bailado me convida pra dançar A noite é brilho de emoção de São João Tum, 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 tum Meu coração já bateu igual tambor Tum, 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 tum Minha toada tem sotaque de amor Tum, 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 tum Meu coração já bateu igual tambor Tum, 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 tum Minha toada tem sotaque de amor Toca essa safona, vou no lengo-lengo Beijudinho nesse dengue parecendo nó Toca essa safona, vou no lengo-lengo Beijudinho nesse dengue vem nesse fofó Quanto mais quente mexe com a gente Vai subindo fogo alto feito uma explosão E quanto mais a gente aperta o passo Mais aperta esse abraço feito uma paixão E a noite toda vamos nesse pole Vamos nesse gole nessa brincadeira Nessa quadrilha pega fogo a ilha E no meio da gente sobe uma fogueira Toca essa safona, vou no lengo-lengo Beijudinho nesse dengue parecendo nó Toca essa safona, vou no lengo-lengo Beijudinho nesse dengue vem nesse fofó Toca essa safona, vou no lengo-lengo Beijudinho nesse dengue parecendo nó Toca essa safona, vou no lengo-lengo Beijudinho nesse dengue vem nesse fofó Quanto mais quente mexe com a gente, vai subindo o fogo alto feito uma explosão E quanto mais a gente aperta o passo, mais aperta esse abraço feito uma paixão E a noite toda vamos nesse pole, vamos nesse gole, nessa brincadeira Nessa quadrilha pega fogo a ilha, e no meio da gente sobe uma fogueira Toca essa sanfona, vou no lengo-lengo, vem juntinho nesse dengo, vem nesse fofó Toca essa sanfona, vou no lengo-lengo, vem juntinho nesse dengo, vem nesse fofó Quanto mais quente mexe com a gente, vai subindo o fogo alto feito uma explosão E quanto mais a gente aperta o passo, mais aperta esse abraço feito uma paixão E a noite toda vamos nesse pole, vamos nesse gole, nessa brincadeira Nessa quadrilha pega fogo a ilha, e no meio da gente sobe uma fogueira Toca essa sanfona, vou no lengo-lengo, vem juntinho nesse dengo, parecendo um nó Toca essa sanfona, vou no lengo-lengo, vem juntinho nesse dengo, vem nesse fofó Toca essa sanfona, vou no lengo-lengo, vem juntinho nesse dengo, parecendo um nó Toca essa sanfona, vou no lengo-lengo, vem juntinho nesse dengo, vem nesse fofó Quanto mais quente mexe com a gente, vai subindo o fogo alto feito uma explosão E quanto mais a gente aperta o passo, mais aperta esse abraço feito uma paixão E a noite toda vamos nesse pole, vamos nesse gole, nessa brincadeira Nessa quadrilha pega fogo a ilha, e no meio da gente sobe uma fogueira Nessa quadrilha pega fogo a ilha, e no meio da gente sobe Enquanto eu penso nela, eu pego uma flanela e curto uma pedrada Enquanto eu vou lavando, eu ligo o som do carro, a cera vai brilhando E a pedra rolando, e ela tomando, conta do regue de mim Eu tenho ciúme, aumento o volume, minha vida eu vou levando assim Acha amiguinha de responsa, manda essa pedra pra você Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Acha amiguinha de responsa, manda essa pedra pra você Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Enquanto eu penso nela, eu pego uma flanela e curto uma pedrada Enquanto eu vou lavando, eu ligo o som do carro, a cera vai brilhando E a pedra rolando, e ela tomando, conta do regue de mim Eu tenho ciúme, aumento o volume, minha vida eu vou levando assim Acha amiguinha de responsa, manda essa pedra pra você Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Acha amiguinha de responsa, manda essa pedra pra você Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Enquanto eu penso nela, eu pego pra você Eu pego uma flanela, eu pego uma flanela e curto uma pedrada Enquanto eu vou lavando, eu ligo o som do carro, a cera vai brilhando E a pedra rolando, e ela tomando, conta do regue de mim Eu tenho ciúme, aumento o volume, minha vida eu vou levando assim Acha amiguinha de responsa, manda essa pedra pra você Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Acha amiguinha de responsa, manda essa pedra pra você Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Hoje a gente se encontra, eu quero te ver Em Nova York, interior do Maranhão, cabra bom de bola Tenho um sonho pra realizar Vim conhecer São Luís, ilha do reggae, do bumba, meu boi E do tambor de crioula Ele foi até a prefeitura Consegui com o prefeito um dinheiro pra pagar a viagem Mas ele tá com um pouco de medo De ser analfabeto e pegar o ônibus errado É o baldo, chegou na rodoviária, entrou na fila e não sabia ler Perguntou, mas ali ninguém sabia responder É o baldo, comprou sua passagem a si mesmo Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Até o baldo ficou muito assustado Não estava entendendo o que estava acontecendo Pois a cidade que ele havia chegado Não tinha nada a ver com São Luís, a ilha do reggae Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Ele olhava em cada praia que passava Procurava a praia da ponta da areia Ele olhava de um lado para o reggae, nem reggae, nem sereia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia Por quê? Porque ele foi parar lá na Bahia, ia, ia, ia Alô! 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 Alô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá, vem de tapete voador, eu tô pra lá de Bagdá, e nesse areia é só amor. Entre, entre, atenda a festa o dia inteiro, a dança começa no ventre, e depois mexe o corpo inteiro. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um dia de São João Festa a noite inteira Festa de balão E no anoitecer Me casei com você Meu amor Meu amor Num dia de fogueira Um dia de São João Festa a noite inteira Festa de balão E no anoitecer Me casei com você Meu amor 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 Via de São João Festa a noite inteira Festa de balão E no anoitecer Me casei com você Meu amor Meu amor Meu amor